Música Agora nós vamos cantar a oração que o Pai nos deixou. Vamos ensinar. Música Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vem ver a nós o vosso reino, que lhe seja feita a nossa vontade. Assim na terra ou no céu, o mal nosso vem cada dia. Vem ver a nós hoje em perdoar as nossas ofensas, assim como nós. Perdoamos a quem nos ofende e não deixeis a reivindicação. Música 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 Música